Olá, eu sou o Mac, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de... Quase que eu falei de Sword of Mine por causa da outra série, a série tá bugando. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de There are Billions no modo campanha. Então eu vou continuar de onde a gente parou no último episódio. Ainda acho que a gente não tem condição de vencer o Cabo Tempestade depois da surra que eu levei. As terras do gigante parecem ser mais interessantes. Mais fáceis, né? Vamos ver. Para ganhar controlo das montanhas do norte e bloquear o acesso de infectados vindo de trás da cordilheira, é de vital importância controlar estas terras frias. Os nossos batedores detectaram um gigante infectado? Gigante? Como assim? Essas criaturas cresceram para além do que se poderia imaginar. Devido a um qualquer desconhecido, é feito da infecção. Como se tal fora uma mutação. Nosso objetivo é derrubar o gigante que vagueia pelo nordeste e eliminar todos os infectados na região. Você deve ser extremamente cauteloso com o gigante. Seria ruinoso atraí-lo para sua colônia sem antes criar seu exército. A gente viu no final do último episódio que o tempo é muito frio. A gente precisa de 30% a mais de energia nos edifícios. Condição de vitória. Destruir todos os infectados e gerar uma população de mil colonos. 56 dias. Antes da gente entrar, vamos decidir a pesquisa. Eu poderia pegar a turbina eficiente. Para meio que dar uma counterada ali no tempo frio. Mas assim, seria uma tecnologia que a gente só usaria nessa missão. Porque a gente não está tendo problema de energia nas outras missões. Eu acho que não vale a pena. Eu acho que vale mais a pena a gente continuar para o sniper. Até porque a gente vai ter que derrotar o tal do gigante que eu nunca vi. Não sei como é. Então o dano aqui ajudaria, né? Outra alternativa seria a gente habilitar a mansão. Mas para que eu habilitaria com a alvenaria a gente conseguir construir a mansão? Mas é... não sei. Assim, seria uma boa a gente pegar a alvenaria para pegar o concreto na próxima... Nos nossos próximos usos de ponto, né? Ou então ir lá para a esfera de plasma. Que vocês me falaram que é uma boa para tentar no cabo tempestade. Eu acho que eu prefiro o sniper. Eu gosto do sniper. A gente vai poder passar a usar ferro. Ele não custa tanta madeira para recrutar, o que é uma boa. Ele custa bastante ouro, mas ouro a gente tem conseguido tranquilamente nos nossos mapas. Eu poderia pegar armazém com reciclagem, mas reciclagem é... Transporte de ouro... Com transporte de madeira, é... Também não é um bom combo. Produção de comida e de energia no centro de comando, combinado com... Vida das unidades. É, também não é uma combinação... Vida para as unidades não é uma combinação ruim. Mas não é algo, assim, prioritário que a gente realmente precise. Vou pegar o sniper. Espero não me arrepender. Embora para a terra do gigante. Espero que a gente também não tenha problema com comida aqui, né? Pelo mapa ser free. Olha o cidadão ali. Caramba. O bicho tem 15 mil de vida. O corpo deste infectado o inchou até atingir um tamanho enorme. Sua pele grossa o deixa quase que completamente imune à arma de baixo calibre. Tá, a armadura. O valor da armadura reduz o dano recebido de ataques. Ele reduz todo o dano em 30%. Ele tem resistência a veneno. Mas eu não tenho como usar veneno aí. Veneno nele, né? Ele não é resistente a fogo, mas eu também não tenho fogo. Quatro células por segundo. Deixa eu comparar isso com a minha Ranger. Tá, ele tem a mesma velocidade da Ranger? Ele é bem rápido. Parece que ele tá andando mais devagar, né? Mas talvez ele fique mais bolado quando a gente chega perto. Tá, ele tem um alcance de 3. 160 de dano por ataque. Ou seja, é insta-kill. E ele tem um alcance de visão de 10. 160? Qual é a vida do soldado? 120. É insta-kill no soldado. Ok. A gente vai ter que... Ter um exército bem legal antes de chegar lá em cima. De preferência, construir umas torres de vigia, né? Um pouco afastado dele e... Tentar atirar contra os snipers de longe. Fazer umas casas aqui. Só para a gente poder aproveitar. Eu não queria fazer as casas aqui, né? Porque... Terreno fértil. Mas é para a gente poder aproveitar... O trem do primeiro dia. Agora a gente espera o goldizinho para poder fazer. Ah, não vai dar tempo de aproveitar o trem no primeiro dia. Ou vai? Não. As tendas ficaram vazias. Por um milésimo de segundo não deu. Vamos tirar uma range do grupinho. Vamos dar uma explorada no mapa. Estou esperando o gold para poder fazer a serraria. Estou correndo aqui igual um trouxa, né? Porque se tivesse uma casa abandonada... Era game over. A gente pode colocar uma serraria... Bem enfiada aqui dentro da mata. Ou a gente pode dar uma dividida. Essa aqui vai dar 14. Essa aqui dá 12. Só que aí eu consigo colocar uma outra mais perto. Dando 15. Acho que eu prefiro assim. Tá, não dá para ir para cá. Provavelmente nunca vai vir zumbi dessa área, né? É esse o comportamento que a gente tem visto nos outros mapas. Vamos explorar aqui para baixo. E vamos construindo o que dá. Comida. É um mapa bem calmo. Por enquanto. Eu posso colocar um negócio de comida tipo aqui assim. E depois eu consigo colocar mais um... Eu já vou colocar aqui de uma vez. Aqui parece que não vai ter zumbi também. É, nem dá para a gente ir para lá. É, nem dá para a gente explorar mais ali porque... Tem muito zumbi. Não dá para ranger passar. A gente não pode perder rangers agora. De qualquer maneira, a gente tem que chegar aqui, né? Para o nosso campo de treinamento. Como sempre. Tem um zumbizinho. Cidadão, de onde você veio? Você veio daqui? Onde eu falei que não iria vir zumbi? É isso mesmo? Colocar mais umas muralhas, né? Está vindo uma quantidade bem grande de zumbi. Não estou gostando. Tá, o que a gente precisa? Tesla nessa direção. Pior que vai ser tenso chegar ali. Tem bastante zumbi. Uma outra serraria seria uma boa ideia também. Dá para fazer ela aqui. 16. Aí a gente põe comida onde der. O que é basicamente lugar nenhum. Ok. Eu acho que se eu chegar... É. Se eu chegar... Essa coisa de comida. Colocar ele aqui. Talvez eu consiga colocar outro para cá, né? A gente divide melhor o espaço aqui. Não parece que vai ter multidão de infectados nesse mapa, né? Não apareceu a horda aqui. A gente só tem mesmo o que lidar com o gordão do gordão. Por um momento eu achei que ele tivesse crescido ainda mais. Então assim, a gente pode ter calma aqui. A gente não precisa ruxar tanto o mapa. A gente só precisa preencher os requisitos em 56 dias. Vamos gerar um gold aqui, porque eu já peguei toda a comida que eu podia nessa área, né? Eu estou sem energia. As tendas ainda estão custando 1 de energia, apesar do debuff lá, né? Do frio, dos 30%. A tenda não foi para 2. Isso é muito bom. Porque se a tenda custasse 2 de energia, a gente estava ferrado. Ia ser muito caro. Às vezes os jogos fazem isso, né? A construção custa 1 de energia. Aí ela aumenta 30%. O jogo arredonda para cima. E no final aumenta de 100%. Isso aqui não gasta energia, perfeito. Tem mais zumbi vindo dali. Eu vou ter que tirar uma... Vou ter que deixar uma ranger aqui em cima. Senão, eventualmente, eu vou... Deixar a zumbi passar ali e não vai ser legal. Colocar uma madeirinha aqui. Colocar uma desse lado também. Eu preciso de energia. Eu estava esquecendo. Dá para a gente colocar um moinho aqui. Por enquanto só um. Bom, a gente meio que já abriu o caminho aqui para... O caminho ali para as pedras. Não chegamos ainda. Precisamos de mais gold. Mas não tem mais zumbi nessa área. O problema vai ser defender. Só que o lado bom é que... Não vem horda, né? Então... A gente não precisa fechar. Construir muralha e tudo mais. A gente só precisa chegar aqui e está tudo certo. Hum... Hum... Talvez seja melhor a gente expandir para cá primeiro. É, se bem que os dois lados têm terras... Se bem que os dois lados têm terras próprias para o cultivo. Então, tanto faz o lado que a gente for. Vamos colocar mais casas, porque... O trem passou e me lembrou das casas. Eu vou deixar... Não, vou fazer mais casas aqui. Não tem problema. É que se eu fizer aqui, eu não consigo fazer a outra. Porque uma fecha a passagem e dá tudo errado. Cinco de comida. É... 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 Sete... Madeira já está no máximo. Eu vou colocar três muralhas aqui, porque... O medo é grande. Tá. Vamos ver se a gente consegue mais comida... Nesta área que a gente expandiu. Sério? Botei uma Tesla aqui para nada. 14. Aqui é meio perigoso, hein? Então... Perto de um território complicado. Você vai me pagar por isso, certo? Você está seguro? Manter a Ranger aqui o tempo todo. Tem petróleo aqui. Será que esse vai ser mais um mapa que eu estou... Que eu deveria ter mais tecnologia antes de vir? Será que eu vou perder para o gordão assim? Já estou com medo, né? Outro mapa lá da ponte que eu tomei uma surra. Eu tinha que ter ido com tecnologias mais avançadas. As Rangers já foram promovidas. Muito bom. Trocar essa com aquela ali. Realmente estou esperando a grana aqui para poder fazer a mineradora. A gente tem mais sete casas para... Para encher com o próximo trem. Você é um zumbi de terno? Não. É, vamos continuar limpando aqui em volta da mineradora. Eu realmente gostaria de arrumar ferro nessa região. Porque eu tenho sniper. E por enquanto, nenhum ferro foi visto. Mais cinco. Tem algum mais seis? Não? Eu vou botar o mais cinco aqui que é mais seguro. Caramba. Olha o zumbi. E eu deixei aqui. Deixei sem muralha ali, né? Eu sou um gênio. Ainda bem que o soldado estava vendo. Patrulha daqui até... Até aqui. E a Ranger... Patrulha daqui até ali onde está o soldado. Eles vão ter que se ajudar. Tesla aqui, para a gente crescer para lá. Dezenove de comida. Para cá não dá para fazer mais comida. Acabou o limite do mapa. Construir então aqui embaixo. Vai dar vinte e dois. Ah, tem outra casa ali. Por isso que eu não consigo coletar. Tudo bem. Tudo bem. Vamos de gold. Oito de energia. A gente já precisa de mais um moinho. Queria colocar ele para cá. Fora dessas terras férteis. Se bem que aqui a gente já colocou uma cabana, né? Então não dá para a gente... Uma cabana do caçador. Não dá para a gente colocar mais comida aqui. Deleta você. Coloca aqui e aqui. Rangers, continuem. A gente já está pegando pedra. Eu ouvi gente gritando. Soldado. Está tudo certo. A gente precisa do nosso... Campo de treinamento. Começar a fazer mais... Mais tropas aqui. Eu não sei... Se esse mapa não tiver ferro, eu não sei o que a gente vai arrumar, hein? Sem sniper, eu não sei como é que eu mato o gordão. Ele corre na velocidade da range. Eu não acredito ainda nisso. Quatro de velocidade. Aqui ele está... Ele está de boa, né? O esquema vai ser kaitá, mas vai ser sinistro kaitá o cara. O alcance dele é de dez. É de quanto? Aliás, deixa eu ver quanto que é o alcance. O alcance dele é de três. Tá. Ele tem um alcance pequeno. Talvez não seja tão difícil assim kaitá o bicho. Tá vindo uma galera ali, hein? O soldado sozinho não vai... Não vai ser suficiente. Vou puxar as rangers. A gente já está quase com vinte pedras. Vou colocar o centro de... O campo de treinamento por aqui mesmo. Aqui a gente já pode colocar, tipo... Ah, faltou. Vou colocar um moinho aqui. Eu vou colocar um moinho aqui. A gente está podendo colocar casas por enquanto. Isso foi uma péssima casa. Eu posso colocar uma aqui e outra aqui entre as duas cabanas. Não vai ficar alinhado. Mas a partir daqui fica alinhado. Soldado, você patrulha daqui até... Aqui. É, tinha uma galera de zumbi ali do lado. E agora a gente meio que está perdendo experiência. Trocar o soldado por uma ranger. Só para pelo menos o soldado pegar a experiência ali. Que a gente está com todo mundo... Promovido já. Campo de treinamento. Eu poderia colocar ele aqui no canto, né? A gente precisa explorar mais um mapa. Porque eu preciso encontrar... O ferro. Tem que ter ferro. Não é possível. Acabou a comida por aqui. Nossa, um de comida. Nem vale a pena. É, deixa eu colocar a cabana do caçador. Seguindo essa linha aqui. Aí a gente segue essa linha aqui para cima. Um de comida. Eu não mereço essa fartura. É, aqui também é um de comida. A gente vai ter que expandir. Porque aqui tem mais terreno fértil, né? Ainda bem que recrutar ranger não gasta comida. Vamos continuar colocando teslas. Já que a gente já está sabendo que a gente vai ter que expandir. O problema é que eu ainda não limpei, né? Estar colocando essas teslas assim, com zumbi do lado, é meio complicado. Vamos colocar a tesla para cá. Eu não sei como é que um moinho funciona estando no meio de um monte de pedregulho de rocha, mas o jogo deixa, então eu coloco. Bora, campo de treinamento. Caraca, está vindo uma galera ali. Nossa, corredores. Calma. Você. Ajuda aqui. Rangers. Ajudam ali. Ah, droppou. Ah, matei o bicho que estava indo na... Calma. A situação é tensa e dramática. Estão quebrando ali. Cadê as outras duas? Ah, elas não estão saindo dali porque... Eu mandei elas irem com o quê? Nossas defesas estão sendo atacadas. A gente está quase lidando com a situação. Ok. Salvamos. Agora o soldado que está... Em apuro. Aí ele está puxando o zumbi corredor. Que droga. Deixa uma aqui. E as outras voltam para ajudar o soldado. Caramba, não tem muralha ali. Bota aqui muralha. Bota umas assim no meio também porque... Aí o soldado pode... Dropar o agro, né? Tá parecendo que esse mapa vai ser mais difícil... Do que eu estava esperando que fosse. Deixar o soldado... Deixar o soldado recrut... É... Patrulhando aqui assim. Não quero ir chamando muito zumbi. Tá. Aqui a gente já pode tirar... Essa muralha. Preencher com casa. Acabou a comida. Por isso que não tem... Como fazer mais casa ali. É, vai ser complicado. Eu não tenho como... Eu não tenho como gerar mais... Mais comida para continuar expandindo a colônia. Pelo menos não por enquanto. A gente tem que chegar nessa zona verde. O problema é que não dá para limpar também. Fácil. Tem muito zumbi. A gente tem pouco... Soldado. Talvez eu tenha que colocar um segundo campo de treinamento. E gastar todo o meu Golden Ranger. Não é uma má ideia. Colocar ele... Colocar ele... Hum... Mais centralizado no mapa assim. A outra coisa que a gente precisa é a carpintaria. Porque eu acho que o Sniper tem que ser pesquisado antes, né? Se eu não me engano. Eu não lembro. Faz muito tempo que eu não jogo um jogo que tem Sniper. Trem chegou à estação. Nossa comida está negativa. A gente ainda tem 12 de mão de obra. Deixa eu só checar mais uma vez se eu consigo colocar... Alguma coisa de comida em algum ponto aqui. Esses 1 e 2 não valem a pena. Eu realmente não tenho como colocar a comida. Eu preciso guardar... Um pouco de mão de obra para poder chegar ali na... Eu poderia colocar uma cabana aqui em cima. É, mas é 2 ainda. Aqui é 5, mas... Seria muito vida louca. Vamos limpar essa área perto dessa Tesla que a gente está... Construindo aqui, né? Porque aí se a gente chegar nesse ponto... A gente já consegue um pouco de comida. Aí a gente começa a expandir para um lado ou para o outro. Tem um na fila. Tem um na fila. Outro na fila. Outro na fila. 8 de mão de obra. Olha os bichinhos passando. É, aqui parece que está mais tranquilo. Vamos continuar... Limpando aqui embaixo. Estamos chegando no terreno fértil. Aí sim. Por enquanto... Umas madeirinhas aqui. Para segurar qualquer zumbi... Com mais intenções. Tá, eu acho que eu consigo colocar 9 aqui... E depois aqui embaixo. Cinco de mão de obra. Cinco de mão de obra. Atenção. Building completed. Não! Construindo o lugar errado. Tem um zumbi ali. Rápido que a Tesla não tem vida nenhuma contra a infecção. 23. 9. É, quantos espaços tem que ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu nunca sei isso aqui direito. Eu sempre esqueço. Tá, calma. Tá, calma. Tá, calma. Deixa eu trocar. Coloca a cabana lá perto da árvore. Porque é mais eficiente. E aí puxa 6 pra cá. Talvez eu não consiga... Ah, consegui colocar uma muralha ali. Mesmo tendo um zumbi... Relativamente perto. Aqui a gente pode subir uma muralha... Provisória sim. Porque eu não quero colocar nenhuma ranger pra lá. Eu quero que minhas rangers foquem aqui nesse lado do mapa. Já que a gente tá pra cá, né? Carpintaria. Sniper. 700 de ouro pra pesquisar. Eu não vou pesquisar ainda. Porque... Eu nem sei se tem ferro nesse mapa. Estou começando a achar que não. Balista vai valer a pena? Também não. O upgrade de casa custa comida, então... Não vai ajudar a gente também por enquanto. A torre de vigia seria interessante. A gente consegue explorar o mapa pra ver se tem ferro. Vou pegar a torre de vigia. Enquanto isso a gente recruta. E assim que as nossas cabanas ficarem prontas... A gente pode voltar... A fazer mais... Cabana de colonos, né? Voltar um pouquinho. Se as corredoras tão vindo. Tá, temos comida. É uma notícia muito boa. Vamos quebrar aqui. Aqui cabe uma casa que eu tinha esquecido. Até por enquanto ali eu tenho que deixar... A muralhinha. Que desgraça. Só dá pra colocar uma aqui. Não, dá pra colocar duas. Ah, aqui. Uma atrapalha a saída da outra. A gente pode vir até aí embaixo. Seria bom deixar uma passagem, né? Tira essa. É, eu vou mudar a situação aqui. Porque eu não estou gostando dessa... Dessa perda que a gente tá tendo no espaço. Eu vou construir uma do lado da outra. E subir uma linha reta aqui pra cima. Subir uma linha reta pra cima. Opa, Leonasmo. É, não estamos perto do final do mapa ainda. Mas assim, eu vou continuar botando Tesla pra cá. Porque é a terra que a gente tem pra expandir. Tô sem mão de obra, então... Não tem como recrutar mais. A gente tem 17 Rangers e... É com isso aí que a gente vai limpar por enquanto. Aqui em cima estamos de boa. Fui muito pra dentro dos bichos. 19 Rangers. Aqui dá pra colocar 23. Aqui dá pra colocar 11. Colocar mais um moinho antes que eu esqueça. Porque, né? A gente tem aquele problema da energia nesse mapa. Que por enquanto não está sendo um problema, mas... Nunca se sabe, né? Eu acho que a gente... É, a gente terminou a pesquisa aqui. Eu ouvi o barulhinho do... Tecnologia, qualquer coisa, research. Aonde que tá? A gente pode colocar aqui... Pra ver essa área. E a gente tem comida e energia pra fazer mais casa. Sem recursos. Ok. Acabou o gold. Estou curioso pra saber. Se não tiver ferro, a gente tá ferrado. Literalmente. Ó. Ó o trocadilho. Energia tá acabando. Mas o moinho ficou pronto. Tem 44. Sério, cadê o ferro desse mapa? Eu já tô no final do mapa e nada ainda. Eu vou colocar mais casa aqui. Eu vou colocar mais casa aqui. Porque a gente tá começando a ficar pra trás no quesito mão de obra. Eu preciso conseguir logo a mão de obra de uma vez pra recrutar mais coisa. Tem ferro aqui. É quase lá perto do bicho. Mas tem. E pra cá nada, será? Deixa eu ver se eu posso construir uma outra. São 300 de ouro. Onde que é a range do meu território? Poderia colocar uma aqui. Seria vida louca. Ah, por enquanto eu acho que não vale a pena. Vamos. As unidades sendo atacadas. Que? Ai, caramba. O que que eu vou fazer agora, né? Quantidade de zumbi corredora vindo. Cadê minhas rangers? 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 Vocês precisam chegar aqui pra ontem. Acabou o gold. Não dá pra fazer muralha. Rangers? Rangers? Rangers, por favor. Eu não posso fazer mais muralha aqui porque os zumbis já estão pertos demais. Que droga, viu? Pior que eu acho que um soldado só não vai conseguir conter tudo aquilo ali. Porque a cabana vai ser destruída. Eles estão atacando a defesa colônia. Você de novo? Os soldados estão em problema. Vamos ter calma. Que a situação está tensa e dramática. Eu preciso que vocês quebrem aqui. Eu consigo fazer um portão aqui e fechar essa área. É o melhor que nós temos. Vocês. Ah, tem uma... Tem uma corredora bem aqui do lado. Calma, cidadão. Pior que não está aparecendo as notificações aqui, né? Eu não sei se estou sendo atacado de outro lado. Provavelmente estou, porque essa cabana está pertinho. Ah, ficar... Infectada. Aqui você vem para trás do muro. Vocês para cá imediatamente. Deixa eu ver como é que está aqui embaixo. É, aqui embaixo eu recuperei. A gente põe o soldado aqui por enquanto. Vamos precisar de mais do que só os soldados, né? Está acabando ali, né? Tá. Quantas rangers eu tenho aqui? 16. Pegar 8 e levar de volta. Porque estou vendo o zumbi de terno lá do outro lado. Essas outras 8 a gente pode... Dar uma limpadinha aqui perto. Unidade sobre ataque. Foi o meu soldado. Caramba. O jogo não me deixa em paz. Que droga, jogo. Me ajuda aí. Eu estou com menos 33 de comida. Porque eles estão atacando minhas cabaninhas. Na verdade, já dá para reparar quase tudo aqui. Pelo menos dá para fazer... Mais ranger. É, só o soldado. Mas eu estou de olho aqui. Uh, seguramos. Ou não. Ainda está vindo o zumbi, mas... Ah, agora estão atacando aqui. Mas que desgraça. Deixa eu tirar o soldado. Deixa o soldado... Sair de perto. Porque eu acho que o soldado está chamando mais zumbi, né? Estava achando que ia ser fácil, né, Mack? Vamos deixar uma ranger aqui atrás. Vamos colocar ela para patrulhar assim. É, o soldado está chegando ali. Ou não, porque ele parou no meio do caminho. Temos mais rangers para colocar no nosso exército. Eu acho que agora está tudo certo, né? Tá, vamos colocar uma tesla aqui. Eu vou fazer uma muralha aqui, porque eu não quero... Que isso continue acontecendo. Esses zumbis que atacaram a gente são aquelas... Mini waves que o jogo fica mandando de vez em quando, né? Então, apesar de não ter wave no mapa... De vez em quando, o jogo... Manda meia dúzia de zumbi corredor na nossa direção... E a gente não tem defesa nem para lidar com eles. Eu vou pesquisar a balista, vai. Porque aí eu coloco uma balista... Resolve o nosso problema. Porque eu realmente preciso das minhas rangers... Caçando zumbi pelo mapa. Aqui a gente chegou no final do mapa? Muito bom. Muito bom. Aqui tem uma espécie de saída. Só é ruim porque não tem o nosso... I. Não tem o nosso ferro... Que a gente tanto quer. Eu vou fechar aqui com o portão. Tá, a gente precisa de mais comida. Porque eu ainda estou limitado na comida. Caramba, aqui vai ser meio... Meio tenso, hein? Já tem um zumbi dali. Aliás, não vai ser tenso não... Porque daqui a pouco a gente vai fazer uma balista ali. Aí vai ficar tudo de boa. Vou pegar um pouquinho para trás. Uma galera muito grande vindo. Continuar recrutando. Puxar essas rangers de volta. Porque a gente está começando a... Ficar meio que cercado. E não é uma boa ficar cercada. Agora sim, elas podem continuar. Vamos fazer mais uma... Uma serraria por aqui. Ou duas. Consigo fazer catorze. Dezesseis. Provavelmente se eu fizer doze aqui... Eu consigo fazer catorze lá. A balista ficou pronta. Eu ouvi a notificação. Eles destruíram o meu negócio de comida ali, né? Tá, quando a gente tiver o gold... A gente põe uma balista ali... E vai resolver o nosso problema. Caramba, não tem ferro. É só lá mesmo, né? O problema do ferro estar aqui em cima... É que eu não estou expandindo para esse lado primeiro. E... Aí acaba que demora para eu recrutar snipers. O que por enquanto não é um problema. Porque eu tenho pouco gold. Então não dá para recrutar snipers mesmo. Mas... Se eu não fizer snipers cedo no jogo... Eles não vão ter promoção para atacar o gordão. Eu vou ter que ir com os snipers basicão. Não sei se vai ser uma boa ideia, né? É, a gente tem que continuar fazendo tesla aqui. Não vai ter jeito. Eu vou ter que fechar para cá. Porque a gente precisa do território. A gente precisa da comida. E já que eu estou crescendo para esse lado... Então eu tenho que... Continuar expandindo para esse lado. Quanto dano dá uma ranger? Uma ranger dá 12 de dano. E uma ranger promovida. Não. Eu não posso fazer a conta que eu quero fazer com a ranger promovida. Uma ranger dá 12 de dano. Se eu tiver 100 rangers... São 1.200 de dano, né? O gordão tem 15k. Então são 15 flechadas de 100 rangers. Tá, um pouco mais do que 15, né? Porque vai dar 12k contra 15. Mas... Tá. Não, peraí. É 1.200? É. Vai ser aí umas 12, 13 flechadas de 100 rangers. Se a gente conseguir colocar 100 rangers por aqui. Talvez a gente não precise dos snipers. Eu já tenho 27 rangers. O recrutamento não para. A comida... A comida já acabou. De novo. É, a gente aqui vai até a beirada do mapa. Nem vou colocar a balista aqui. Porque eu vou colocar ela mais lá para baixo. A gente pode colocar... A balista desse lado. Porque a gente não está vindo para cá muito, né? Eu vou fazer o seguinte. Vamos colocar... Umas três rangers nessa área por enquanto. Vou levar as outras para cá. Porque a gente está precisando de velocidade de limpeza aqui. Que a gente ainda não está tendo. Estamos sendo atacados. Calma, jogo. Estou ciente. Calma. Não estou ciente não. Porque o ataque está sendo aqui do outro lado. Três rangers patrulhando. Beleza. Que isso aqui? São as mini waves, né? Que o jogo manda. Eu vou ter que fazer uma balista ali. Eu não tenho dinheiro. Eles vão quebrar a minha comida de novo. Pior é que essa wave vai vir do outro lado, né? Uma wave do mesmo tamanho. Onde você está indo? Volta e defende aqui. Soldado, patrulha, assim. Certeza que vai vir desse lado aqui também. Eu preciso de uma balista. Eu preciso de uma balista. É. Nesse ponto, ela pega bem aqui no canto. E eu maximizo o alcance dela até mais ou menos aqui, né? Então, aqui é o ideal. A gente vai fazer alguma coisa assim. Em termos de muralha. Como assim? Ah. É só a gente continuar puxando ali que não tem problema. Eu vou deixar as três rangers por enquanto. Por fora da muralha mesmo. Isso é melhor. Caramba, que jogo safado. Eu fui até lá embaixo, né? Vi que não tinha zumbi. Nenhum. Mas nunca se pode subestimar The Air Billions. Por isso que eu quero fechar lá embaixo. Pior que ainda tem mais bicho aqui, né? E agora tem bicho aqui do outro lado. Parece que acabou aqui embaixo. Vamos voltar lá pra cima. Cancela. Eu quero Tesla. Tá. Essa é a range que a gente pode chegar. Eu definitivamente vou até o limite. Tem que esperar ficar pronta pra colocar outra Tesla aqui. Pra poder fechar até lá embaixo. Estão atacando algum lugar. Ah, é esse zumbi solitário aqui. Resolvido. Eu não tô deixando nenhuma ranger ali, né? Vamos deixar pelo menos uma aqui. Tá. Esse lado tá protegido. Eu acho que eu posso tirar as rangers daqui. A balista vai cuidar do caminho. Ela vem até aqui. A gente pode deixar... A patrulha... Agora... Deste ponto da balista. Até a pedrinha ali. Essa ranger pode descer. O soldado continua por aqui mesmo. E vamos continuar que a gente tem muito trabalho pela frente. A prioridade é fechar aqui antes que venha... Aquela próxima... Mini wave, né? Por assim dizer. Eu tenho comida. Vamos fazer casa. Aqui a gente já pode tirar. Em cima eu vou deixar. Acabou a comida. Acabou... Acabou a festa. Colocar os moinhos aqui nesses buracos. Nesses cantões. Dois aí. Dá pra bastante tempo. Ah, interessante isso aqui. Dá pra ver aonde o mapa termina, né? No modo do F4. Não sabia disso. Muito útil. Porque antes eu ficava esperando a Tesla chegar lá, né? Pra eu saber qual é a range. E agora isso não é mais necessário. Acabou aqui, né? Tá, então é mais uma... Um local que a gente pode fechar. Nosso grupo aqui tem 32 rangers. Tá quase um esquadrãozinho daquele de 40 que eu gosto, né? Continuar fechando aqui. E... Vamos dobrar esse ponto. Aqui a gente tem que aproveitar... Toda a comida... Deste local. 17. É, só por aqui, né? Ainda dá pra construir quatro. E quatro... Quatro ainda vai. Quanto custa pra manter isso aqui? Custa dois de gold. Então quatro de comida ainda tá bom. Essa range agora... Por enquanto ela vai ter que... Correr uma distância bem grande. Momentaneamente. Vamos continuar expandindo. Eu não sei se eu limpei aqui direito. Mas poderia... É, aqui até que não tem zumbi. Então a gente pode colocar uma tesla pra cá. Essas duas ficam aqui... Resguardando esse ponto por enquanto. A gente pode colocar uma balista. Melhor seria aqui assim. Porque a gente maximiza a range, né? Estamos sem mão de obra. Mas temos comida pra caramba. Então vamos fazer casa. Essa colônia tá muito estranha. Né? O... O lado que a gente tá crescendo tá meio estranho. Não sei. Seria bom a gente fechar aqui também, né? Pelo mesmo... Mesmo motivo lá das mini hordas. Nossa, uma tesla aqui vai ser sensacional. É, tá vindo uns zumbizinhos. Colocar umas muralhas aqui pra proteger as nossas teslas. Aqui não dá porque ela tá muito no limite do... Do nosso alcance. Tomar cuidado, né? Porque esse caminho aqui vai dar lá no gordão. Defesas sendo atacadas. É, mas agora a tesla tá ali. Então agora... Se eu colocar mais uma... Eu não tenho mão de obra. Mas em breve... Mais uma tesla deve ser o suficiente pra manter essas mini... Ah, mais uma tesla. Mais uma balista deve ser o suficiente pra manter essas mini waves... Afastadas. Por enquanto, a Ranger pode patrulhar só daqui pra frente. Que é onde a gente ainda não tem a defesa. Agora já dá pra fazer outra tesla ali. Ah é, mão de obra. Então dá pra fazer a casa. Vamos fazer a casa. Tem como passar? Tem. 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 Fechei o caminho aqui. Não quero fechar o caminho. Tá, acabou. Acabou a comida de novo. Olha a galera que tá vindo. Volta, povo. Dá pra fazer uma muralinha? Tá. Deu pra fazer uma. Como é que tá o lado esquerdo? Minha balista tá segurando ali de boa. Aqui não dá pra pegar mais comida. Pelo menos por enquanto, né? Enquanto eu não fechar... A gente poderia fechar aqui pra poder pegar um pouco mais de terreno fértil. Não é uma má ideia. Teria que ser uma tesla aqui. Bora, povo. Vocês podem voltar a limpar. Ah, calma. Vai ser melhor se a gente limpar aqui. Porque aqui tem um terreno fértil. Pra gente pegar comida. A gente fecha aqui com muralha. Precisaria de mais uma tesla ali. Um pouquinho mais pra frente. Essa aqui é uma área muito boa pra gente pegar. E a gente limpou rápido. Praticamente não tinha zumbi ali. Você pode vir pra cá. Vigiar essa tesla agora. Tá. Aqui ainda falta mais uma tesla que eu lembro. Ah, mão de obra. Ou será que não? É, falta aqui embaixo. Vamos fazer então... Só o primeiro layer. É, mão de obra. Eu sempre esqueço. Mão de obra. Por enquanto você patrulha aqui. Cadê o trem? Dá pra gente fazer comida sem mão de obra? Dá. Então vamos espalhar comida aqui. Porque comida a gente consegue colocar. 23. Dá pra colocar aqui também. Mais ou menos no meio, né? 7. 6 também vai. Bora, Rangers. Continua. Continua, hein? Cadê o trem? Cadê o trem? Trem. Ah, aqui nós vamos de novo. 39 Rangers. É. Pra fazer aquele esquema de 100 Rangers atirando no gordão ainda falta um pouco, né? Mas assim, estamos indo bem. O trem chegou ali. O trem chegou ali. Vou colocar outra balista aqui, finalmente. Aí a gente vai poder tirar essa Ranger daqui. Aqui eu também preciso de outra Tesla. No finalzinho. Aqui a gente também já pode fechar. Eu vou fechar, mas eu vou deixar um portão. Quero um portão naquela área. Eu não sei aonde aquele caminho vai dar. Não explorei ainda. Vale a pena a gente... Deixar um portão ali. Vamos voltar um pouco, porque a situação está complicada. Está vindo bastante corredor ali. Está com essa quantidade de comida, eu preciso de casas, né? A gente não pode dar mole de perder um trem. Aqui não vai dar para construir mais nada. Tá, calma. A gente pode fazer casas nessa área, porque está relativamente bem protegida. Vamos construir uma fileirinha assim. Aqui ficou pronto. Eu só não tenho um gold. Estão atacando lá do lado esquerdo. Balista. É com você, filha. Mete bala em todo mundo. 20 de comida. Aqui falta a gente subir tesla por esse caminho. Terminar de fechar aqui. Terminar de fechar aqui. Aqui em cima a gente defendeu sem problemas. Essas rangers podem se juntar ao resto do grupo. Tenho que pensar se vale a pena a gente limpar para cá primeiro. Ou tentar fechar essa região por causa do ferro. Porque aqui é o único lugar que a gente sabe que tem ferro. Eu vou pensar nisso entre um episódio e o outro. Por enquanto, esse episódio vai ficando por aqui. Deixe seu like no vídeo. Se gostou do episódio, se está gostando da série. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado por assistir. E até a próxima. Valeu! Inscreva-se no canal.